Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade do Xopi e eu trouxe mais pacotinhos que chegaram, mais comprinhas. Gente, eu fico tão feliz quando as comprinhas chegam eu pareço uma criança ganhando brinquedos, sabe? Eu fico muito ansiosa, eu fico muito agitada. Eu já abri tudo, tá? Não fui taxada, não precisei pagar taxa de nada. Tudo chegou e eu fiquei muito feliz. Já peço pra você que tá aí do outro lado, dá muito joinha pra mim, que é como um abraço. De verdade, gente, eu me sinto abraçada sempre que vocês dão um curtir. É como se vocês estivessem aqui me dando um abraço, porque é bom. É um jeito de eu saber que vocês gostam do vídeo, né? Vocês gostam aqui do conteúdo. E, lógico, pedir pra você que ainda não é inscrito se inscrever aqui no canal e clicar aqui em cima no sininho pra ativar todas as notificações, tá bom? E agora, gente, bora pro vídeo. Bom, já tô com os pacotinhos aqui e vamos começar. E a gente já inicia com o quê? A louca do óculos de sol, que é a nossa hashtag. Pra quem é novo aqui, tem uma coleção de óculos. Então, se você ainda não postou uma foto no feed, não compartilhou nos stories dos seus óculos favoritos, suas inspirações, uma foto de selfie, usa aqui, ó, hashtag a louca do óculos de sol, me marca, arroba caroldomenicis, que é o meu Instagram, que eu sempre tô lá, gente, é a rede social que vocês mais me encontram. Então, ó, não deixem de usar a hashtag, eu sempre tô lá compartilhando, stalkeando vocês, viu? E olha este óculos que lindo que eu pedi, gente. Bem babadeira. Ele tem esse detalhe aqui, ó, que se eu não me engano é um leão. Acho que é um leão aqui do lado, em prata. Tinha de outras cores, mas Carolzinha optou por este aqui, que é o pretinho básico. Eu fiquei muito em dúvida em pedir o vermelho, o laranja, o preto. Gente, na verdade, eu queria pedir todos. Mas, né, a gente tem que maneirar, senão o Carolzinha vai falir, né? Mas aí acabei pedindo esse daqui, ó. Olha que lindo. Eu achei o modelo dele muito lindo. E é bom que combina com tudo. Tá vendo aqui o detalhe que eu falei pra vocês, ó? É um tigre, na verdade, né? Acho que é um tigre. E ele combina com tudo, ó. Olha essa roupa que eu tô. Super combina. Eu sei que eu sou suspeita, gente. Mas... Mas olha que lindo. Não minto que eu quero as outras cores, sim. Vou até dar uma olhadinha lá. Porque a gente é dessas. Gostei, peço outras cores. Bom, esse óculos aqui, ele custou R$12,99, tá? Vendedor da China. Comprei no dia 20 de abril. Foi postado no dia 24. E eu recebi no dia 17 do 5, tá? Então, ó. Olha que lindo, gente. Eu achei maravilhoso. Achei a qualidade dele também muito boa e muito estiloso, né? Eu amei esse óculos, de verdade, gente. Com certeza vai ser um dos meus queridinhos aí de ver Deus. Igual eu falo pra vocês, ó. Mas expectativa e realidade, então, aqui da minha comprinha é positiva. Próxima comprinha, gente. É uma comprinha super fofa de papelaria. E que foi esse canetão aqui, gente. Olha isso. Eu amo canetas. Já falei isso pra vocês, que eu tô num vício de canetas. E às vezes eu vejo uma caneta fofa e já fico louca. Porque fica legal pra decorar. E outra. Eu uso no meu dia a dia. Eu adoro fazer as pautas bem coloridinhas, sabe? Eu sou dessa, gente. Ó. Daí eu pedi. Ela vem várias cores aqui, ó. Aí, ó. É só puxar pra baixo. Ó. Tá vendo? E aí você aperta aqui. Tá tudo funcionando, tá? Já testei todas. Tá tudo funcionando. E, gente, de verdade, fiquei muito apaixonada. Olha que coisa mais fofinha. Sério mesmo, gente. Tinha, se eu não me engano, a rosa, a branca e a azul, tá? Eu peguei a azul. Essa caneta aqui, gente, eu paguei R$1,99. Foi vendedor da China. Comprei no dia 12 de abril. Foi postado no dia 16. E chegou pra mim no dia 13 de maio. Olha como que chegou rapidinho, gente. Menos de um mês, praticamente. E eu amei. Achei que super valeu a pena. Ainda mais pelo preço, né, gente? Então, ó. Expectativa e realidade aqui da minha caneta é positiva. Bom. Próxima comprinha babadeira, gente. É mais um óculos. E esse aqui, ele é muito top, gente. Sério, olha isso aqui, gente. Já começa por aqui. Olha essa estampa. Carolzinha pediu no preto, porém tinha de outras cores também. Não minto que eu fiquei apaixonada, não sabia qual que eu pedia. Daí pedi esse aqui. E olha que estiloso que ele fica, gente. Eu tenho um óculos que é todo dessa aqui, dessa estampa. Esse daqui, ele é preto, a lente, tá vendo? Mas não é igual, não. É diferente. E aqui, ó. Ele é todo assim, tipo, leopardo, né? Que fala, leopardo. Só acho que é leopardo que fala, ó. E ele é assim. Gente, eu fiquei apaixonada nesse óculos que eu tava louca mesmo, que eu queria muito. Porque olha que lindo. Sério mesmo. Olha que lindo, gente. E uma ótima qualidade, tá? Material bem durinho. Eu amei. Então, galera aí, ó. Quem ainda não usou a hashtag, usa a hashtag, tá bom? Usa aí, hashtag, a louca do óculos de sol. E me marca também. Arroba Carol Domenices. Nas comprinhas de vocês, nos óculos que eu sempre tô stalkeando, sempre tô compartilhando. E eu amo ver vocês, gente. Tentei uma pastinha no meu Instagram com tudo que vocês me marcam lá. Porque eu fico muito feliz e eu deixo o salvo lá. Bom, esse óculos aqui, eu paguei R$12,99. Vendedor da China. Comprei no dia 10 do 4. Foi postado no dia 24. E chegou pra mim no dia 19 do 5. 19 de maio. Demorou um pouquinho pra postar, porque ele era tipo um pré-venda, uma coisa assim. Só que o próprio vendedor tava especificando que tinha, né, um prazo pra envio. Mas chegou, gente. Eu amei. Amei demais. Achei muito lindo. De verdade, ó. Fica indicação aqui pra vocês. Então, ó, spectativa e realidade aqui da minha comprinha é positiva. Próximo pacote, gente. Esse vídeo aqui foi papelaria e óculos. Dei a louca de novo nas canetas e pedi, ó, mais três canetas. Essa daqui, ó. Vou mostrar uma por uma aqui pra vocês, ó. Pedi essa rosa, que eu achei super fofa. Olha que linda, gente. Pedi esta. E pedi dois cocô. Gente, olha essas canetas aqui. Eu acho muito engraçada. Pedi dois cocô, tá? Já testei. Tá tudo funcionando certinho. E é mais pra minha coleçãozinha. Tô virando agora a louca da caneta também, né? E essas canetas, gente, vamos lá. Elas custaram R$1,99 cada uma. Vendedor da China, tá? Comprei no dia 7 de abril. Foi postado no dia 10. E chegou pra mim no dia 17 de maio. Então, também chegou até um tempo bom. E, gente, eu fiquei apaixonada. Achei muito engraçada essas de cocô. Não sei se você aí, na sua cidade, você já viu essas canetas, vocês têm. Mas eu achei muito engraçada. Inclusive, tem mais modelinho. Quero as outras também. Achei muito engraçadinho. Mas a expectativa e a realidade aqui das minhas canetas é positiva. Então, é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas que chegaram. Espero muito que vocês tenham gostado. E conta pra mim se vocês também estão comprando. Não deixem de me seguir no Instagram, nas demais redes sociais que estão aqui no box de informação. Não deixem de me marcar nas comprinhas de vocês. De usar a nossa hashtag, tá bom? Tudo que tiver, o link vai estar no blog. Então, é só clicar aqui embaixo. Tem um link aqui que vai direto e abre pra vocês lá na página com os links tudo que estiverem disponíveis, tá bom? Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!